E aí, galerinha! Beleza? Beleza! Beleza, Capinha? Beleza! E vai ser, cara? Beleza, cara? Beleza, amor! É, beleza, amor! Aí, aqui tá os pequenininhos, né? Olha que bonita! Mais um ali! Hoje resolvemos sair com toda a família, pois hoje é uma data bem especial, né, cara? E a gente vai fotografar um newborn! Quem não conhece newborn, cara, é uma técnica onde trabalha a criança de uma forma que fica parecendo um bonequinho, um bebezinho. E isso simplificadamente pra vocês. Não é bem isso, existe toda uma técnica por trás. Mas, pra vocês entenderem, é como se a criança virasse ali um bolinho de gente, né, mãe? E fica a coisa mais linda! Então a gente teve a oportunidade de fazer do Jordan aí, então hoje a gente vai fazer as fotografias dele. A gente tá no estúdio Vicentine, lá no fundinho ela, lá já, ó. Fala e acompanha que vai ser bem divertido e o resultado ainda vai aparecer nesse vídeo, tá bom? Acompanha, rapaziada, e vamo que vamo! A pré-recepção aqui é legal, ó. Tem bastante coisa relacionada à foto. Aqui no corredor você já vai ali. Aí já tem um monte de fotografias. Olha que foto bonita, bicho! E a chama vem cá rir e o picoyucho tá lá, ó. Olha que legal! Olha que ambiente bacana! E a hora de fazer as fotinhas deles, olha que bonitinho! E olha como que ele ficou! Nossa, que bolinha de gente! Ah, que estilo bonito! Papai, ele parece uma borboleta! Uma borboleta? Um casulo de borboleta? Ei, vamo fazer uma de ser desse jeito, cara, embolado em casa? Vamo? battle! liga rir... Liga rir! Eu não erro com esse ursinho da mão, não. Tá muito ursinho. Fala, galerinha. Quem tá na banda aqui hoje, ó. Se você ver, vai ali e dá uma olhada ali pra você ver. Ai, gente, que coisa mais linda. Ai, meu Deus, parece um peito. Ai, gente, não aguento. Aquela esponjinha no chão. Uma das poses que eu acho mais bonita é essa aqui, ó. Dá uma olhada. O que que você achou? Que lindo demais, você tá doido. Podia ficar assim em casa, vim, quatro horas. Podia, então, eu acho que vou comprar um próximo aqui. É o pano do chão. Você olhando assim, Tirando foto, nenenzinho de boa, pensa, pô, é fácil. Posiciona o neném e vai. Não é bem assim, rapaziada. Existe uma técnica muito grande. Pode ver que tem um barulho que fica de fundo. Escuta, ó. Esse é um barulho pré-gravado, né, cara? Que um deles imita o barulho do útero, o barulho da barriga da mãe, e o outro imita como se fosse um adulto falando bem suave. Isso faz com que a criança se acalme. E como tem as duas, elas ficam o tempo todo fazendo carinho na testa dele, movimentando bem devagarzinho pra que ele fique mais quietinho, né? Fique mais, assim, à vontade. Por isso que ele quando continua do começo ao fim, bem quietinho e faz todas as coisas que elas querem, que elas pré-moldam. Então não é somente colocar a criança e tirar foto. Tem que estar o tempo todo ali, ó. Não tem hora pra sessão acabar. Às vezes demora um pouco tempo, às vezes demora muito tempo. Mas é assim que funciona. Eu acho que vocês estão se acalmando. Não tem hora de na tentar subir. Não tem hora. Mas é assim que estão aqui. Eu vou te ajudar esperando continuar. Tomei ou não. Vamos, vamos lá. Vai dominar o espaço todo aqui, cara. Dominar, né? Tá calmo. Já teve tão lotado assim de peças. Tá cheio de filho hoje, né? Tá cheio de chefinho aqui hoje. Cheio de chefinho. Tá aonde tá no polo, não? Amarindo. Tá aonde eu paro? Ave Maria. Aqui, ó. Aqui, aqui. Assim, assim, assim. Assim. Assim, assim. 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 Amém. 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 Amém.